O Haddad quer tirar os carros velhos das ruas, né? E cara, isso pra mim, isso pra mim caiu como uma luva. Porque eu fiz semana passada um corte dizendo, como é que é aqui o corte? Aumento do IPVA ajuda o pobre. Faz oito dias atrás que eu fiz isso aqui, ó. Aumento de IPVA ajuda o pobre. Onde eu falo pra vocês, pobre não tem que ter carro. Pobre tem que trabalhar a pé pra ter uma panturrilha igual a da Paniquete, melhora a saúde, daí não usa o SUS. E tamo junto, todo mundo ganha. E aí, irmão, acho que o Haddad olhou aquele vídeo e entrou com o negócio falando assim, ó. Vamos tirar os carros velhos da rua. Vamos tirar os carros velhos da rua porque... E a desculpinha do Estado, cara? O Estado, ele é sempre um poneizinho com bochechas rosadas, né? Ele sempre vem com a desculpinha. É pelo bem do cidadão, é pelo meio ambiente, é pelas crianças, pelos índios, né? É pelas minorias. É sempre, sempre vem com aquele papinho. Sempre vem com aquele papinho, tá ligado? Sempre vem com aquela falinha mansa, aquele negocinho. Então, tão falando que querem tirar, querem tirar os carros velhos de circulação. E aí tem muita gente falando assim, o Estado, ele vem com um papinho esquisito, que é o seguinte. Pra tirar os carros velhos de circulação, eles querem fazer a parada de te... Eles querem te indenizar. E tem duas versões aqui. Eles podem te indenizar ou eles podem comprar o seu carro, recomprar o seu carro. Eles usaram a palavra indenização. Indenização é algo que eles vão te dar o quanto eles quiserem. Eu passei por isso lá atrás, com aquela marca do desarmamento, onde tinha que entregar as armas. Tu podia levar qualquer arma lá e o Estado comprava a tua arma, sei lá, por 50 reais, uma coisa assim. Eu lembro, era uma época, né, cara? Eu cresci, não vou dizer no meio do mato, né? Mas a gente se mudou lá e papapã. Meu pai, tinha arma, né? Acho que na época, na década de 80, muita gente tinha arma em casa. E a gente foi um daqueles idiotas, né? Levou, meu pai levou um oitão. Eu tinha uma espingardinha de pressão, já contei história pra vocês aqui. Pô, meu pai tinha dado uma espingardinha de pressão, irmão. Tá ligado? Quando eu ia lá pra minha avó, no interior de Santa Catarina, era o André e o Rambo. Sacou como era? Matando passarinho, matando a fauna, a flora. O Greenpeace ia me processar hoje, se eu fosse criança e tivesse uma espingardinha de pressão. Mas a questão é que foi minha espingardinha de pressão, foi oitão do meu pai. Foi arma, foi lança-míssel, foi AK-47, né? Foi tudo essas paradas, irmão. Então, o que que acontece? E isso o governo te indenizou. Novamente, eles não compraram a minha arma. Eu lembro que naquela época o pai comprou um espingardinha de pressão, pagou uma bica de um dinheiro. E foi, foi espingardinha de pressão e ia embora. Foi oitão, foi tudo. E é isso que o governo quer fazer. Ah, vamos tirar, vamos renovar a frota. Renovar a frota. Tu acha, irmão, que tu chegar e comprar um ninho, um corcinha, algum carrinho que tu se refere com diminutivo. Tu acha que tu vai chegar pro cara lá, um Escort XR3, meu. 1992, teto solar, caindo tudo. Tá ligado? Tu acha que o governo vai chegar e vai te dar 10 mil, 15 mil? Não, irmão, ele vai te dar quinhentão, seis santão. Só que quando é que era? Aí você pode renovar a frota agora. Você pode comprar o para-choque de um carro 2014. Com o dinheiro que eles vão te dar no teu carro com 20, 25, 30 anos de uso. Entendeu? É isso que vai acontecer. Só que aí tem, aí tem uma parada. Eu vi muita gente falando assim, não, que o governo quer tirar esses carros velhos da rua. O pobre vai ficar sem carro e não sei o que. Esse é um dos pontos. Ao meu ver, ao meu ver, eles vão pegar e vão fazer isso pra renovar toda a frota de carros do Correio, toda a frota de carros das estatais, com o dinheiro de quem? Daí eles falam assim, não, mas povo, povo, povão, ô pobreada, pobreada. Fica tranquilo, pobre. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque não vai sair do seu bolso. Não vai sair do seu bolso. Vai sair do fundo das petrolíferas. Fundo das petrolíferas? Não, vai... Fica tranquilo. Pobre, pobre. Você fica tranquilo. O dinheiro pra comprar o teu... O dinheiro pra comprar o teu Scorre XR3 1986, né? Que nós vamos pagar uns 500 pila por ele. Vai sair do fundo das petrolíferas. Nem vai aumentar impostos. Eu falei, irmão do céu. E aí eu fui pesquisar o fundo das petrolíferas, né? Quantas petrolíferas tem no Brasil? Quantas empresas de extração de petróleo tem no Brasil? Milhares, não é mesmo? Hã? 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 Tem um mercado livre de extração de petróleo dentro do Brasil, assim que... Tu vê toda hora a propaganda na TV, não é mesmo? Tu vê toda hora a propaganda na TV de várias e várias empresas de petróleo, não é mesmo? E quando essas empresas... Olha só. Então vamos lá. Então não vai sair do bolso do povo. Então olha só. O governo vai criar alguma taxinha, né? Pro fundo das petrolíferas, pelo bem dos crocodilos, das girafas da Amazônia, pelo bem dos idosos que estão cheirando monóxido de carbono. Aí eles aumentam uma taxinha no petróleo, na estação do petróleo. Aí o preço do petróleo que já tá subindo, já tá 80, agora vai pra 90, 100 dólares logo, logo o barril. Tem que botar mais uma taxinha a mais, entendeu? E aí cai na bomba o aumento, mas que tu nem sentiu. Não foi tu que pagou, entendeu? Não foi tu que pagou. Foi os empresários maquiavélicos, donos de mega petrolíferas do Brasil. Como se o governo não tivesse ali os seus 50% da Petrobras, né? Como se o governo não controlasse essas empresas como se fosse, né? Como se fosse ali o fantochezinho deles. Então, tipo assim, tem duas opções. E as duas são péssimas. Uma é que eles vão tirar o carro do pobre. Eles vão tirar o carro do pobre. Porque pra proteger o meio ambiente, né? E outra é que eles vão utilizar essa verba desse imposto novo que eles vão criar aí. Porque criar novos impostos é a nova moda do momento. Criar novos impostos para subsidiar frotas dos correios, frotas das empresas que eles já mandam e que eles já são os donos praticamente dessas empresas. Ou fazer as duas ao mesmo tempo, né? Tirar o carro do pobre, porque pobre tem que caminhar ou andar de bicicleta. Porque assim melhora a saúde do pobre e assim ele não usa o SUS, entendeu? Cara, assim, tá difícil procurar algo bom nesse governo atual, cara. Tá difícil. Porque eu preferia antes quando Bolsonaro falava merda na TV. Bolsonaro falava mais merda na TV. E beleza. Mas ele não tava em mim. Não tava metendo o dedo em mim. Isso aí tudo é muito maravilhoso. Porque é vocês que vão pagar. Todos nós. Todos nós vamos pagar a manutenção da democracia. Não é mesmo? Então, palmas pra 50% da população que fez o L e vai entrar em desgraça e miséria absoluta. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Tá. Parabéns mesmo. Galatas. E aí